E aí E aí E aí E aí E aí Fico falando vocês dois Olha Daqui a pouco levamos a foto da baleia que teve lá em casa Baleia que teve lá em casa Essa Tivemos duas As duas As É a baleia do Ney É a baleia do Ney Não adoviais Quantos anos já? Uns 10 né Eu quero falar aqui da Casa das Sopas do Bauliar e Camboriú É fim de semana chegando Sexta, sábado, domingo Menos o meio dia de domingo Estou convidando você, a sua senhora Futura mamãe, o Ney Futuro papai, você que nos acompanha Você que é da terra, da cidade, da região Chegando aqui na região também Você pode frequentar a Casa das Sopas Sopa fresquinha Sopa quedinha A variedade é Bastante boa, o preço é bastante bom Também e muito fácil De você localizar A Casa das Sopas do Bauliar e Camboriú Fica na Avenida Brasil, 1415 Sempre tem um movimento Pra lá de satisfatório É verdade Olha, a partir de amanhã os caminhoneiros Que circulam em navegantes vão ter Restrições, olha só, para trafegar E estacionar nas ruas da cidade O decreto da Prefeitura Criado em maio é válido Para todos os bairros do município Ele entra em vigor só agora Porque os motoristas Pediram mais tempo Para se adequar às exigências Principalmente em relação Estacionamento A Nave Tram Vai orientar os caminhoneiros A partir de amanhã Por meio de placas Ao longo das vias Por onde eles devem Trafegar e estacionar Os caminhões A nossa reportagem Aqui da emissora Traz amanhã essa matéria No MCA Notícias Pra você, tá bom? É, amanhã tem, né? Sábado tem Com a Luciana Com a Luciana Leão Agora, eu entendo o seguinte Eu não tenho ido a navegantes Faz tempo Mas o trânsito e navegantes Também é complicado E onde tem caminhão conteneiro A complicação é maior Mas vamos fazer o quê? O caminhão conteneiro vai voar? Ele consegue voar? Não, né? Ele tá trazendo a carga pro porto Ou tá levando produtos Que vêm de outras partes Do Brasil e do mundo Do porto pra nossa região Pro estado e por aí afora Mas lá já tem via portuária E a via portuária de Itajaí? Eu era moleque Eu era menino Falava-se nessa via portuária E até hoje nada O exército estava fazendo a via portuária E a coisa tava indo E a coisa tava andando Agora o exército foi embora Qual o motivo? Eu não sei Mas alguma coisa deve ter acontecido Porque eles vinham realizando um bom trabalho Não tem como dar continuidade Porque tá na mão da prefeitura agora As desapropriações Sem desapropriar não tem o que fazer Vai ficar parado aí fazendo o quê? Não, mas isso é desde o início É desde o início Eles sabiam das desapropriações Claro que sabiam Você tem a sua casa e o seu terreno E a via portuária vai passar ali Mas o problema é que não chega um acordo Pra pagar o valor devido Aí vai pra justiça E aquelas encrencas todas Que a gente já sabe Aí chega a verba Daqui a pouco não tem mais a verba Chega a verba Não tem mais verba E essa história ainda vai longe E pelo bem da cidade O interesse que há Em torno Desses terrenos Não prevalece isso aí também? Porque a maioria das pessoas Em Itajaí Isso vale pra qualquer lugar Ah, tem um terreno Tem uma casa Ele paga o menor imposto possível Ele vai pagar o menor imposto Como é que se... A verbação Muitas vezes tem o terreno E a casa em cima Ele não faz a verbação Ele vai lá e paga o imposto Apenas do terreno Então deveria ser A mesma coisa Ou seja, no momento Que vai negociar o terreno Com a prefeitura Pra servir pra via portuária Qual é o preço verão? E qual é o preço Do imposto Que está sendo pago? E isso partindo do princípio Que não seja um terreno E uma casa sua Porque se fosse sua E um terreno Tu ia fazer o mesmo Que eles estão fazendo Que era o melhor preço Com certeza Com certeza Eu estaria fazendo a mesma coisa Obrigado pela observação Que você fez agora Eu quero saber da baleia Que teve lá em casa Tem a foto da baleia Tá na área Mostra aí a baleia Que visitou o Antônio Carlos Isso, quanto tempo Tu tá casado, Antônio? Casado? Três anos Três anos Não, não, dois anos Tem mais ou menos Uns três, viu, Mário? Que essa baleia apareceu Na casa dele Três anos? Não Eu não tô entendendo Muito bem Não foi tomar um café com você Olha a foto da bichinha aí, rapaz Tadinha Nós apresentamos Nós apresentamos Outro dia Você lembra da baleia? A baleia do Pontal Norte A baleia do Pontal Norte A baleia do Pontal Norte Essa tá a quatro milhas da costa Mara dentro, né, Ney? Pro lado norte É, isso aí Exatamente Foi lá que eu vi É a segunda baleia Quer dizer, eu pessoalmente Assim, diretamente No local Em loco Era a vontade catarinense Mas aí deu um probleminha Ela voltou a nada O miudinho tá indo embora O miudinho tá indo embora Segue aí, vamos lá E para ampliar a rede de ensino Em Santa Catarina O governo Raimundo Colombo Vice-governador também O Eduardo Pinho Moreira E o secretário do Estado Da Educação Anunciaram o lançamento De 19 editais de licitação Nada como começar Chegar próximo de eleições Por quê? Chegou perto de eleições Começa essa coisa maravilhosa Editais de licitação Do programa de ampliação Da rede de ensino médio Em Santa Catarina Para construção De novas escolas E um ginásio de esportes Vão ser ampliados 147 Vão ser aplicados 147 milhões de reais Do programa Pacto pela Educação Ao todo serão 18 novas escolas Isso em todo o Estado Aqui na região Os municípios contemplados Vão ser Balneário Camboriú Navegantes E Itajaí A de Balneário Camboriú Vai ser no bairro Das Nações Cada nova unidade Vai ter capacidade Para 700 alunos Isso por turno Olha só E a estrutura Vai ter biblioteca 12 salas de aula 4 salas de professores Salas de professores E laboratórios De línguas Matemática, física Biologia e química Tem algumas coisas Que acontecem Com esse camarada Aqui do lado Que a língua dele É um chicote Isso que o mundinho Que está fazendo agora Ele faz toda hora Se ele faz todo instante Não importa Se é véspera de eleição Se é o ano eleitoral Pouco importa Ele vem e faz Ele está entregando salas Não tinha verba para nada Não tinha verba para Marieta Não tinha verba para nada Agora o dinheiro aparece Nós anunciamos aqui no programa Quantas e quantas obras entregues Pelo governador do estado Quantas e quantas É verdade Quer dar continuidade aí? Tem uma matéria Sabe onde está? Ou já se perdeu na papelada toda aí? Está acompanhando? Hoje a vigilância sanitária de Itajaí Você pensa que eu estou perdido aqui no programa Comemora Eu tenho que ficar atento com você Hoje a vigilância Porque senão me derruba É aqui em casa Hoje a vigilância sanitária de Itajaí Comemora nove anos de capacitação Em boas práticas Na manipulação de alimentos É um ano de recorde Em elogios Na ouvidoria municipal de saúde Tem matéria? Eu quero ver Qualquer pessoa que trabalhe Com manutenção de alimentos em Itajaí Deve participar da capacitação Em boas práticas da vigilância sanitária E receber o documento para atividade A carteira de saúde Ela é totalmente gratuita Pelo SUS Pela vigilância sanitária A pessoa se dirige até o Sereste Que é na rua Carlos Seara Número 435 Retira a requisição dos exames laboratoriais Já autorizada Vai em qualquer laboratório Faz os exames Assim que o exame estiver pronto A pessoa telefona para o Sereste E agenda a consulta médica E a palestra de boas práticas Então a pessoa vai na consulta Mostra os exames laboratoriais O médico faz uma anamnese física Nessa pessoa E após a palestra Eles recebem um certificado Aí eles apresentam esse certificado E recebem a carteira de saúde imediatamente Que tem validade de um ano Já a palestra tem validade de dois anos Então ano que vem Quando eles vierem aqui renovar Eles não precisam assistir a palestra Mas devem trazer o certificado da mesma O curso aborda os cuidados necessários Para manipulação e higienização dos alimentos Na capacitação em boas práticas São atendidos os assuntos Que são determinados na resolução RDC 216 Então são abordados assuntos como Higiene pessoal Higiene ambiental Controle de micro-organismo Controle de temperaturas Controle integrado de pragas Descarte de resíduos A utilização de luvas descartáveis Quando ou não fazer o uso dessas luvas A questão do ovo Como se dá a higienização Enfim, tudo que está relacionado A manipulação de gêneros alimentícios O programa de educação nutricional Da vigilância sanitária É realizado desde 2004 Anualmente, 180 palestras são ministradas E mais de 7 mil pessoas Participam da capacitação Em um ano de atendimento Na ouvidoria municipal de saúde Não houve nenhum registro de reclamações Muito pelo contrário Os elogios só crescem Achei bem importante Bem legal E é uma coisa que deve ter Em todas as empresas Todo ano deve ter Todo, cada 6 meses Um ano É uma coisa bem importante Para nós que estamos nessa área As empresas de alimentos Com mais de 30 funcionários Que têm interesse na capacitação Podem entrar em contato Com o centro E pedir um agendamento da palestra Eu quero aproveitar Porque nós temos um companheiro de trabalho Que é o Cacá É verdade É conhecido como Cacau também Mora em Navegantes E ele fez uma observação E ele é muito atento O Cacá Isso é importante É isso que eu digo para o Adolfinho É isso que eu falo para o Miodinho O Miodinho está indo embora E o Rony Não, e o Rony Fica atento Participar Olha o Cacá Veio lá de trás do fundão Trazer essa informação Ele fez aqui O Lacerda A multiplicação dos pães Ou seja Quantas salas de aula? Doze Doze Setecentos alunos por turno Isso quer dizer o seguinte Que vão enfiar aproximadamente Sessenta alunos por sala Cinquenta e oito vírgula trinta e três É, eu arredontei Sessenta Por sessenta Como é que vai ficar essa sala de aula? Como é que fica o professor? Como é que fica o aluno? Que tipo de aprendizado ele vai ter? Que tipo de conhecimento ele vai receber? E a baderna dentro da sala de aula? Como é que o professor vai conseguir Realizar Um bom trabalho Com cinquenta e oito vírgula Não sei quanto de aluno Dentro de uma sala de aula É muita gente Para um professor só É dessa maneira que eles tratam a educação Nesse país É verdade Aí vem com essa Não, vamos inaugurar Não sei o que Mas aí tem um cara lá atrás O Cacá Fez a divisão E chegou a esse número Setecentos alunos Doze salas de aula Vai dar cinquenta e oito vírgula três Por sala Como é que fica o aluno? E como é que fica o professor? Complicado Olha, três dos jovens Envolvidos na briga Com lutadores de MMA Em um posto de combustíveis Em Camboriú Vão ser denunciados à justiça Hoje à tarde Isso vai acontecer hoje Eles vão responder Por tentativa de homicídio Triplamente qualificado O Ministério Público Anunciou a decisão Ontem à noite Mudando o entendimento Da Polícia Civil Que havia indiciado Apenas dois deles Por lesão corporal O caso do adolescente Que atingiu Cauê Mena Na cabeça Com um pedaço de madeira Que aparece também Nas imagens Vai ser encaminhado Ao juizado E a promotoria Da infância e juventude Entregue ao Ministério Público Há apenas dois dias O inquérito foi analisado Rapidamente Pela promotoria Agora Nas mãos da justiça O processo segue Com as testemunhas Sendo ouvidas E o interrogatório Dos denunciados Ainda sem data Para acontecer Vocês estão acompanhando Nesse momento Algumas imagens Do que ocorreu E que foi divulgado Mundo afora Essas imagens Em função dessa Dessa violência Está aí As imagens da pancada Onde ele recebe Uma pancada por trás Isso é uma selvageria Ao rapaz Que nem estava na confusão Olha só Agora Eu quero saber o seguinte Três vão ser Um é menor Não vai acontecer nada A gente já sabe disso Não leve-se peso Dessa maldade Quando completar Dezoito anos de idade Não vai ter pena nenhuma O causador De toda a confusão Onde é que entra? Não vai ser julgado Não vai ser condenado Vai ficar por isso mesmo Esse aí quem é? Esse é o causador da briga? Não vem que não tem Eu tenho o Joaquim Lacerda Aqui do meu lado E tenho também o Mildinho O Mildinho Até não saiu da casa Agora O causador De toda a intriga Esse é o menino Esse aí é o Cauê Cauê Mena Esse está numa situação precária Mas e o causador Já respira sem aparelho já É Deus queira que não fique sequela nenhuma Que ele realmente fique bem Mas o causador Lacerda De toda a confusão De toda a briga De toda a violência É esse camarada aí E contra ele Não pegou nada? Não vai ser julgado? Não vai ser condenado? Não tem nada Porque foi ele o causador Pelas imagens Que foram pelo mundo afora Que você assistiu também Mais de uma vez Ele foi o causador Quando ele deu uma Enquadrada naquela menina Na loja de conveniência No posto de gasolina Queria o que? O bonitão Está aí a imagem O que ele fez? Esse camarada aí Não foi ele o causador De toda a pancadaria De toda a violência? Colocando Quando ele viu um amigo Caindo no chão Ao invés de ajudar Não Deixou o amigo se lixar Isso aqui é amigo Isso aqui é companheiro É verdade Olha, vamos pro intervalo E voltamos já Pra última parte Do nosso Tribuna na TV Fica com a gente Um instante só